O que significa para ti receber este prémio? Significa que algumas das ideias que eu acho que são muito rebuscadas até são concretizáveis e que há pessoas que estão dispostas a investir nela. O que é que te levou a participar no prémio-erquivo.pt? Em primeiro lugar, a oportunidade de usar uma API que tem tantos dados e dados que são difíceis de encontrar. Portanto, havia-se a questão do relevo da API, dos dados disponibilizados. Depois, prototipar e validar a ideia. E, por fim, claro, a questão da divulgação e naturalmente do prémio financeiro. Podes resumir o teu trabalho e como é que ele pode ser útil para outras pessoas? O terquivo é uma ferramenta que procura encontrar relações escondidas nas notícias portuguesas dos últimos 20 anos. E tem utilizações que vão desde causas jornalísticas, a aprendizagem pessoal ou mesmo a verificação de factos contra fontes de informação que nós sabemos que são fidedignas e que são pesquisáveis agora de uma nova forma. Qual é o impacto deste prémio no futuro do teu projeto? Em primeiro lugar, manutenção, porque o Desarquivo mantê-lo a correr tem alguns custos mensais e vai ser utilizado para isso, sem dúvida. De resto, eventualmente, financiar o meu trabalho, se for preciso fazer-o a tempo inteiro. E também, sem pôr-me de lado a questão monetária, acho que também foi, pelo que eu tenho visto até agora, uma muito boa oportunidade para obter feedback sobre esta ideia, para fazer uma validação a nível quase nacional. Já falei com muitos jornalistas e acho que sem o prémio provavelmente não teria essa oportunidade. Então, går mais um lado na minha conversa, antes de observar, porque não é isso já feito por ter qualquerone. Então, pelo menos nunca acontece. Obrigado.